E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Juan Tecladista e hoje eu vim fazer o tutorial da introdução da música Eu Queria Mudar Atendendo pedidos aqui do Rodrigo SR Então bora lá galera, ela é em Mi Bemol menor, vou ligar o metrônomo aqui, tempo 80, 4x4 Então bora lá galera, ela é em Mi Bemol menor Olha, mais ou menos assim galera E aí E aí E aí Bom, é isso aí galera A introdução dela é mais ou menos assim, o toque dela né E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal aí Me acompanhe nas redes sociais e valeu galera, até o próximo vídeo